fala galera que quem está falando é de que pra trazer pra você galera mais um vídeo que de nil está só que de galera 5 esse galera no último vídeo a gente só jogou um show que tá com a figura danada e tá grande já quer jogar logo então joguei contra o atlético mineiro aqui que é esse minoro aqui ó no último vídeo a gente só podia ter feito um jogo que é que esse jogo que a gente só pode fazer três jogos por cada dia por dia três jogos por dia ou tava querendo jogar mais aí então eu joguei o jogo aqui contra o minoro foi no último vídeo que eu postei pra vocês por aqui ó nesse agora a gente vai poder fazer dois jogos vão pegar o crime ou pega o fluminense agora também vai ser um jogo muito difícil a gente está três pontos a liderança o corinth está em 32 pontos a gente está ali com 29 então bora fica bora ver que tem que eu tenho que treinador mais um equipe zero fã zero é o resto foi tudo zero uma exibição bastante boa mas estou esperando um pouco mais de você é ele estava falando isso aí há muito tempo ele tem que fazer muito mais para a equipe eu tenho que é treinador e tem fã agora aqui em fã que o treinador está quase ali 100% nós temos 100 de energia será que ele podia fazer um treino um treino vai ter jogo já em um treino seria bom vou tentar com um treino de de chutes agora bora tentar completar essas três estrelas para que fazer esse treino aí não tem que fazer gol de falta com gol de falta aqui ó por cima que botem olha a bola no cantinho não tá lá mais um mas o nosso amigo agora foi muito fraco chaco novo mas passou que a imagem agora 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 foi eu acho que eu mudei do lado por isso que não está ruim 30 segundos para fazer mais um bate na barreira de novo na barreira acho que tem que chover chover nossa não vai agora foi pronto conseguimos ele fazer o treino aí estamos ali com três estrelas completamos aí três estrelas para o jogo vamos pegar a equipe do crime vai ser na ilha do retiro galera vai ser dentro de casa aí estamos ali com 80 de energia e aqui a gente acredito lá ele tom de azul a titular deles bom que vão aí vamos já começa o jogo ali deixa eu ver a formação dele pode dar uma olhadinha aqui na formação dele é quase um é dois atacantes e um no meio ali de ligação ali rafael lopes aí da equipe deles bora aqui por lá bora ver aqui bora pro jogo e contra a equipe do crime a gente tem que fazer gol no último vídeo a gente não fez nenhum gol bora tentar já fazer aqui um chute ali de longe ali vai pra fora já começamos mal aqui contra a equipe do crime tem uma bola ali roubada de bola e boa nossa já desarmaram a gente ali ó agora pedi pediu aqui na frente tá muito lá era passei por cima eu pedi bola rasteira toque de bola ali ó saiu ali lateral ali para 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 eles ok essa bola da gente sabe não é que eu pensei que o jogo tudo eles ia pegar ali ó tem um lance aqui pra gente sai na cara do gol pode abrir o placa gol do time do esporte bora que bora que ganha fama bora que como faz a comoração mas galera conseguimos ali abrir o placa com a gente começamos muito bem aqui o jogo contra a equipe do crime vou tentar já ganhar essa bola não deu ó já mais uma bola aqui pra gente pode tentar dar o chute aqui muito muito pra frente eu insisti em pra fora ali para a equipe do crime a mão tem uma bola ali pra gente ganhamos novamente ali bora pedir aqui na frente eles alcançaram o primeiro ali mas a gente começou bem isso com um golzinho ali da xampo a pedir aqui ó aqui ó se eu pedi antes olha o gol nossa chute forte forte nem via direito de novo dela aquela carinha ali o carinha roxa dá pra mim fazer aquele gol ali mas não sei que aconteceu lá bora vamos que vamos aqui estamos indo bem já abrindo um placar ali com o nosso jogo agora do galera nossa já toca era errado ali a gente até a fala de jogo conseguimos ali parciais em uma série no primeiro tempo com o segundo tempo aí começa ali com a gente a bola bora x tocando a bola aí a bola aqui pra gente eu subi de cabeceiro e não fui aqui ó pedir aqui no meio nossa tô tão mal ainda na frente o mal demais tô cozinha nem passar mais da zaga ali e agora aqui de novo cara para de desarmar o jogador e uma agora meu jogador nunca vai pedir mais a bola olha o chute pega ali o goleiro dele olha o chute novamente lá pra fora ali quase que ele faz 2 a 0 agora é os setenta setenta e pouco em minuto ali é mais uma bola aqui pra gente vai tentar dar um... nossa que passe horrível já tô muito mal aqui no finalzinho do jogo começamos bem com a chute ficção fazendo um golzinho ali mas agora caiu o futebol hein tá passando isso aqui vou tentar passar demais esse sai né toca aqui olha o passe o chute de longe vai pra fora ali vai acabar o jogo 80-89 vai acabar o jogo e conseguiu uma vitória aqui com um golzinho ali da gente já não comecei no primeiro tempo passe este curto finalização mais 5 grados de flexibilidade menos 5 aí foi bem mas também foi mal estamos ali ainda em segundo colocado é isso dois pontos três pontos ali do do corrente aqui ó 7.8 e no jogo a gente foi não fomos mal não deu pra tá quase na média ali bora ver aqui a gente tem 8 milhões galera no último vídeo no vídeo eu disse a vocês que ia juntar um dinheiro para comprar um apartamento ou uma casa aqui o que a gente pode pode quando quiser não a gente não vai cansar muito é morando morando sem casa a gente com uma casa a gente é ficar menos não cansa muito aí porque não é cansa muito aí nos jogos aí e a gente com a casa descansa mais para ver que eu tenho aqui o nosso professor aqui ó treinador mais um equipe mais um fãs menos aliás foi equipe menos uma equipe menos um fãs de menos quatro então eles iriam mal aqui com fãs fãs mais um fãs ali aqui pessoal a performance foi ok no último jogo mas eu quero ver mais de você tô tentando puxar mais a responsabilidade mas não tá dando aqui tem equipes e fãs fãs não equipe treinador bora aqui treinador treinador aqui sempre sempre treinador bora aqui fazer algo aqui bora aqui fãs ou amigos amigos bora aqui amigos pode tentar igual agora jogar um cavalinho aqui ó bora fazer uma aposta aqui no amarelo vou aqui no amarelo vou apostar 100 no amarelo bora ver se a gente consegue ali amarelo tá ali em segundo colocado ali por enquanto bora ali já dá pra gente ganhar ela dá pra ligar ali ainda quase ganhando o vermelho velho logo em seguida não vai 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 só não nossa olha o vermelho 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 ou foi a gente eu não sei que eu não sei não sei quem ganhou eu sei que eu joguei a fãs vermelho mesmo é foi primeiro a gente chegou em segundo quase quem consegue ganhar é aqui que falta se quero ali mas não é é mais pra mim só gastar uma lei 8 não perseguia gastar mais dele nossa energia não vai gastou bora pegar a equipe do flamengo vai ser fora de casa fora aqui vai ser titulado a gente contra titular dele que era bom que vão aqui para ver que a formação dele a forma é a mesma formação ele vai jogar aí no 424 442 java aí vão que eu partindo um jogo de jogo bem bora tentar puxar mais a responsabilidade o professor está pedindo então a gente tem que fazer o que está pedindo para pedir a bola aqui na entrada da área estava pedindo não foi mais cola salindo um ângulo ali da gente 1 a 0 já deu os começo ao começo do jogo ali aos 4 minutos de jogo com a série ali começamos muito bem aqui o jogo e a gente tá jogando bem os últimos jogos aí nossa eu errei aquele carrinho ali como que eu errei aquele carrinho ele vai pra fora inteiro de meta ali lançamento ali bora puxar mais nosso jogador pra cá o carrinho ali pode pedir a bola aqui no meio bora tocar aqui para esse carinha aqui bora passar pedir aqui olha o lançamento ali pra frente bora tentar evadiar aqui bora puxar a tirada aqui olha o chute gol da gente novamente um 2 a 0 e contra a equipe do fluminense agora boa começamos muito bem 2 a 0 1 gol da gente foi o nosso jogo nosso outro atacante nosso companheiro equipe da equipe 22 bora pede essa bola aqui eu ia puxar já para tocar de lado mas tem um contra-ataco ali para a equipe do esporte para fazer o segundo tá jogando demais nossa equipe 3 a 0 ali aos 27 minutos de jogo do primeiro tempo do primeiro tempo sair para tentar ganhar bola não deu tempo ali ó bora pede aqui pra sair correndo aqui direto ó desarmada ali deu certo pensei que ele ia tocar em cima do atacante olha bora invadir aqui bora chutar peca ali o goleiro da equipe do fluminense faz uma ótima defesa ali e a gente dá impedimento calma eu vou sair sair de impedimento para tocar essa bola aqui ó toca aqui para passar aqui para passar aqui pedir aqui na frente invadir a área deles dá um gigado toque não tem ninguém para tocar então vai ser direto o gol pega novamente lei o goleirão aí da equipe do fluminense olha o chute vai para fora ali tiro de meta estamos indo muito bem dá para a gente fazer até mais aqui lá no jogo 3 a 0 aí 3 gol do primeiro tempo dá para hoje já tocar a bola para mim aqui ó vamos que vamos para cima que eu toca aqui nesse carinha e olha o chute de longe faz uma ótima defesa de goleiro deles para tocar aqui na frente agora sim bora pode sair o segundo pode ser o segundo gol ea não perdeu nossa roubaram um gol da gênera que foi gol aquele ali para não deixar algum deixou não foi bom deixava deixar seguir o jogo mas não ele voltou de pênalti ali pra gente um gol roubado aí a gente a um roubo roubado a gente foi roubado agora aí na cara dura e pelo pelo juiz o juiz ali deveria ter deixado o jogo seguir ali porque a gente foi o gol mas beleza vamos focar aqui 2 3 4 a 0 ali contra a equipe de fluminense para pedir essa bola aqui ó para seguir a chegar ali não chegou chegou agora para pedir aqui na frente pede contra o controle às vezes às vezes não quer pedir a bola agora deu para pegar essa bolinha aqui ó contra-ataque que fatal que parece para cima aqui do do time deles fazer mais uma defesa perdendo muito ou na cara do gol e gol que é pra gente fazer está perdendo agora pedir aqui não deu ele perdeu a bola ali nossa tocou é muito errado ali agora ela vai acabar o jogo conseguimos a vitor aqui colgada aí fora de casa e contra a equipe do esporte a gente foi muito bem no jogo passe mais 3 finalização mais 2 agressividade mais um muito bom muito bom bora ver que ficou nosso pensei que o corinthia realmente a perder o jogo não ganhou está ali com 30 38 pontos a gente está ali com 35 bora ver nossa nota nossa jogamos muito só faltou a gente e aí o melhor da da partida não fomos 9.3 e temos 100% além mais não vou fazer nada porque só temos um jogo aquela um jogo então vou esperar só amanhã vai ter vou jogar porque no último vídeo eu joguei no mesmo dia eu fiz o mesmo jogo mas aí não deu gostei para jogar um jogo então vou esperar aí até amanhã para fazer mais um jogo então é isso galera vou ficando por aqui pedindo deixe a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilhe nas redes sociais galera ativa com os seus amigos e até o próximo vídeo fui